Maurício Lemos é o melhor zagueiro do Atlético na temporada até aqui. Um tapa de luva em quem foi crítico à contratação do zagueiro uruguai. O meu caso. Eu acho que eu fiz uma avaliação completamente equivocada e talvez um pouco contaminada por aquilo que a gente conhecia do Lemos lá de trás, aquela entrada no Judivan e que abreviou a carreira do jovem até então cruzeirense. Aquele rótulo talvez estivesse equivocado em relação ao Lemos. Talvez aquilo tenha sido a exceção da regra. Ele não é um zagueiro violento, pelo contrário, tem classe, bom passe, sabe jogar com a bola nos pés e tem demonstrado ser um ótimo zagueiro. A cada rodada, a cada jogo que passa, o Lemos vai mostrando para os críticos, eu, por exemplo, que nós estávamos errados quando avaliamos a sua contratação pelo Atlético. Que seja assim até o final da temporada e que siga calando a nossa boca.